É campeão, é campeão, é campeão, Jesus City, hahaha, é nóis galera, dá o like no vídeo aí por favor 50 anos, 50 anos que não vencíamos esse Super Bowl, esse campeonato, cara, vou encher mais a cara hoje, bora lá, haha Kansas City, finalmente campeão, meu Deus, 50 anos, faziam 50 anos que não ganhávamos o Super Bowl, rapaz do céu Eu gosto do futebol americano, não sou vidrado, e eu assisti os jogos, né, mas dessa vez eu decidi não assistir nada, né, fiquei na minha Aí quando eu falei, quando eu tava nos playoffs, né, eu falei, vou, ó, vou acompanhar agora, né, aí tô assistindo O Houston, Texas e o Chiefs, e cara, a gente tava perdendo de 21 pontos, aí eu falei, ah, não, tô dando azar Aí eu parei de assistir, e o Chiefs foi lá e ganhou, né, mas eu fiquei pensando, pô, se a gente for na final, eu vou querer assistir o jogo Então tá, então, tô assistindo o jogo, e, né, tá 20 a 10 pro 49ers, e faltava 6 minutos e meio, mas uma coisa assim pra terminar o jogo Eu falei, cara, não, não pode ser, eu não sou supersticioso, a galera vai falar que eu não, que eu tô de frescura Querendo aparecer que eu não sei falar, ah, ah, português, superstição, não sou supersticioso Ah, um pouquinho, um pouquinho, né, antigamente era muito mais, mas hoje em dia nem tanto Mas eu fiquei pensando, rapaz, eu vou parar de assistir Eu fui, vim aqui pro meu basement, né, comecei a assistir, ah, YouTube, tá assistindo, ah, vídeos de Terminador do Futuro Não, Terminador 2, não do Futuro, Terminador 2 Eu tava assistindo, ah, vídeos do Super Homem, tava, sabe, tentando me distrair A cidade aqui, um barulho pra tudo que é até canto, e eu tô tentando focar aqui, sabe, me desligar E, aí eu pego, ó, já deve estar num tempinho de acabar o jogo, né, eu tô vendo, falta um minuto e meio Já vi que não tem mais como perder, rapaz do céu, mas, claro, claro que não foi por minha causa que eles venceram, né, mas É engraçado, né, você fica pensando assim, mas será que sou eu? Deu, deu, deu certo, deu certo, eu fiz a minha parte Bom, dá um tapa no like aí, no dislike se você não gostou, se você achou que eu tô querendo aparecer com o meu português, inglês, sei lá Mas é isso aí, vídeo curto pra vocês, valeu, ah, vai ter a passeata aqui na comemoração na cidade nessa quarta-feira Infelizmente eu tenho que trabalhar, não sei se o meu chefe vai deixar eu tirar o dia de folga ou trocar com alguém Daí eu vou e faço uns vídeos aí, porque vai ter muita gente Quando o Royals, né, o time de beisebol ganhou uns anos atrás aí Cara, é tanta gente nas ruas que é incrível Então, se eu não conseguir, eu vou ver se consigo pegar a imagem de, né, dos jornais, etc E coloco aí pra vocês verem como vai ser incrível Escolas já vão, já vi que tem escolas que vai ser ponto facultativo, né Vão, não vou ter aulas Pra criança, pra criançada poder aproveitar esse momento histórico Ha, 50 anos, rapaz do céu Tamo junto, galera, fui Ah, antes que eu esqueça Eu, eu, eu vou colocar o link num vídeo aí que eu fiz sobre Alfa Rental Car Um brasileiro que aparentemente está dando calotes em pessoas que estão alugando carros Pra vir aqui nos Estados Unidos, lá em Miami, Orlando E ele não entrega os carros, hein Tá pegando dinheiro, ó Pilantragem pura Eu estou conversando com algumas vítimas Era pra ter postado o vídeo mais completo Mostrando certas coisas que eu já tenho guardado comigo Ah, era pra ter mostrado já sexta passada e eu ia fazer hoje Mas mais pessoas ainda estão entrando em contato comigo Então eu vou, ah, essa semana eu posto, tá Mas eu tô conversando com certas vítimas aí Porque eu quero fazer uma coisa mais completa E mostrar pras pessoas tomarem muito cuidado, hein Vou deixar o link do vídeo que eu postei semana passada Pra vocês verem mais informações E galera, tamo junto, hein, pilantragem Continuo de olho em vocês, né Fui Come on, boys Let's get it É nóis, é nóis Oh, vocês estão aí ainda? Beleza O que vocês acham de eu comprar umas camisas, boné Coisas relacionadas ao TIFs E fazer uma live e sortear isso pra vocês O que vocês acham? Põe aí no comentário se você acha uma boa ideia O que você gostaria de ganhar E é isso aí Galerinha É campeão! Pilantragem Tamo junto É nóis Fui